This is me, I'm so royal, and you all wanna be round, yeah you all wanna be round, round a champion, a champion, I got tons of soul on my true collective... Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas, sim, esse vídeo estava meio subindo do canal porque eu não ando comprando muitas coisas. Mas como foi meu aniversário, eu ganhei algumas coisas e eu também deixei um bom espaço de tempo, então eu juntei algumas coisas que eu comprei. Então dá pra mostrar pra vocês. Antes de tudo eu quero falar que teve mais uma coisa que eu ganhei do noivado, que eu não consegui mostrar aqui porque tá guardado já, que foi um conjuntinho de copos, daqueles compridinhos assim simples, se eu achar eu coloco uma foto de um parecido. Deveria ter ido pro vídeo de noivado, mas quando o vídeo já estava no ar foi que eu ganhei, eu ganhei da Tainá. E ela não foi no noivado, mas ela fez questão de trazer os copos pra gente, então eu fiquei bem feliz. E ela é uma amiga minha, da época do ensino médio também, então eu fiquei muito feliz. Bom, vamos para as outras coisas então. Tem muita roupa, não tem muita roupa, mas comparado com o que eu compro de roupa, tem até que bastante roupa. Eu vou mostrar pra vocês. E tem algumas coisinhas também diferentes. Vamos começar pelas roupas. Eu até cheguei a postar no Instagram já algumas coisas. Gente, tem um negócio aqui, ó. Que é o quê? É um dos itens, mas eu não gostaria que ele aparecesse agora, né? Vamos tirar ele aqui do foco. Fiz que vocês não viram isso. Então, eu cheguei até a postar no Instagram, que é ótimo, porque o Thiago, quando ele compra roupa pra ele, ele compra roupa pra mim também. Eu percebi isso, porque ele fez isso na última vez. Então, ele compra pra mim esse vestido aqui. Deixa eu ver se eu me organizo pra vocês verem. Ele é um vestido ciganinha, tem o decote, as mangas. Ele é todo em preto e branco e tem tipo um elástico que marca um pouquinho a cintura, mas não marca tanto. Então, ele é bem soltinho, bem estilo parque, praia. É muito gostoso de usar ele. Ele comprou um torre a torre, eu não lembro mais ou menos quanto foi. Mas tava ali bem na frente da loja. E eu achei ele maravilhoso, gente. Muito lindo. E eu amo preto e branco, né? Então, eu achei lindo. Eu já usei ele. Coincidentemente, eu ganhei de aniversário da minha sogra, um tempão depois. Essa saia aqui também, preto e branco. E é muito parecido à estampa, né? Ó. Bem no mesmo estilo. E é o estilo de saia que eu amo, que é marcadinha, de cintura alta, rodadinha. E tem um pouquinho de renda embaixo. Tipo, minha sogra me conhece muito, gente. Porque é bem o tipo de coisa que eu gosto, ó. E eu não sei onde ela comprou. E eu também já usei, porque eu amei. Voltando a coisas que o Thiago me deu. Eu não tenho organização pra gravar vídeo de compras. Mas ele comprou também lá na Torre a Torre no mesmo dia. Também preto e branco, gente. Alguém acha que eu amo preto e branco? Porque eu olho todo mundo sabe dar preto e branco. Mas eu amo mesmo, porque é prático. Eu amo preto, branco e cinza. Dá pra você usar com tudo, dá pra você usar de vários jeitos. Dá pra ficar formal ou informal. É ótimo. Então ele me deu essa blusa aqui, College. Que é super fofa. E ela é bem larguinha, bem soltinha também. Bom pra dias de verão, né? Super bonitinho, ó. Também é do Torre a Torre. Eu não sei se vocês forem procurar. Vai ter lá ainda, porque tipo, já faz um tempinho, né? Eu juntei várias coisas pra mostrar pra vocês. E a última coisa de roupa foi uma coisa que eu mesma comprei. E eu não ia comprar nada, mas eu não resisti. Porque essa cor tava, tipo, em todas as vitrinhas das lojas. E eu tinha visto isso em outra loja. Aí eu fui e achei mais barato. Então eu comprei. Era um dia que eu tava esperando o Thiago sair do curso. Aí eu fiquei andando pelo shopping, assim, umas duas horas. Esperando ele sair. E meu conselho, se você não quer comprar nada, não faça isso. Porque dá errado. Mas, enfim, eu comprei esse short aqui. Tá até com preço ainda, com número, ó. Ele é da Marisa. É 36, ó. Eu gosto de 36 pra quem pergunta. E ele é um marrom que, tipo, eu tô vendo em todos os lugares agora no outono. Eu acho que é, tipo, tendência pro outono. E esse marrom bem aberto, assim, sabe? E ele foi, ó, tá até com preço. Ele custava 40 reais. Só que nesse dia, todo mundo que tinha cartão Marisa tava ganhando desconto. E eu fiz o cartão nesse dia mesmo. Ó, o que que dá pra você ficar esperando o boy sair do curso. Não faça isso. Você faz cartão, você compra coisa, você vira o descontrole, né? E aí, nesse mesmo dia, eu fiz o cartão e já ganhei o desconto. Então, na verdade, ele saiu por 30, gente. E eu achei super legal. Ele tem bolso atrás. E eu vi na C&A esse short. Tava mais caro do que da Marisa. Aí, pro cliente da Marisa, achei. E eu acho que dá pra usar de vários jeitos também. Com meia calça, sem meia calça, no frio, no calor. Então, eu comprei. Procurei uma da Marisa, porque esse daqui faz pouco tempo que eu comprei. Então, deve ter lá ainda. E eles tão fazendo muita promoção com o cartão. Tá maravilhoso. Bom, o que tava aqui bem na frente, ainda tava lindo no meu vídeo. Só que é o contrário. É esse batom aqui. É o batom líquido da Max Love. Eu já tenho outros batons da Max Love, mas eu tava querendo um bem clarinho. Que é esse daqui. Deixa eu deixar mais perto pra vocês. E a cor dele... Deixa eu ver se eu acho a cor dele, gente. Eu acho que não tem o nome da cor. Tem o número 34. Será que 34 é o nome da cor? Bom, eu não sei. Mas ele é o rosa, assim, mais clarinho que tem. E eu usei ele no vlog do dia que a gente foi no cinema. Eu até tava na dúvida se eu gostei ou se eu odiei. E eu ainda não sei. Eu sei que fica diferente. E foi R$10,00. Só que ele é bem, bem seco. Então, se você não passa o hidratante por baixo, ele mostra cada ruguinha da sua boca, né? Mas eu tô decidindo. A gente vai dizer se eu gostei ou se eu odiei. Se vocês quiserem dar opinião também nesse vídeo. No vídeo eu falei... Ai, gente, me ajudem. Vocês gostaram ou vocês odiaram? A minha mãe amou. Eu gostei, mas eu achei... Tipo, tô estranhando ainda, sabe? Eu não usei batom tão claro assim. Aí, esses dias, gente, eu fui... Olha a minha mão aqui. A pessoa não tem organização pra gravar 20, né, gente? Então, esses dias eu fui na farmácia comprar um negócio. Minha mãe pediu de remédios e tudo mais. Aí eu tava esperando a vendedora passar no estoque. E eu fui pra parte de esmalte. Eu tava louca pra comprar esmalte nude. E eu descobri que a Risqué tem uma coleção de nudes. Aí, depois de comparar vários, eu trouxe esse daqui, que é o grão de arroz. Ó, é nudes Risqué. Então, quando o boy falar, manda nudes... Manda isso pra ele. Manda a coleção toda pra ele. Mentira, gente. Mandem nudes, se vocês gostarem disso. Então, esse daqui é o grão de arroz. E ele parece ser aquele nude puxado mais pro rosa, sabe? Então, eu trouxe ele. Eu vou usar semana que vem, eu acho. Provavelmente vai ter resenha no blog. E foi R$3,80. Eu achei caro pagar quase R$4,00 num esmalte. Eu tava querendo muito um esmalte nude, tava todo mundo arrasando por aí com esmalte nude. E só eu que dá muito, então eu comprei. Vocês tão vendo que a minha noção de economia, assim, né? Ela não é muito boa, gente. Vamos pros presentes de aniversário da minha mãe. Minha mãe me deu duas coisas super fofas, assim, ela me conhece demais. Primeiro foi essa garrafinha, assim, no estilo de... Aquelas garrafinhas de leite, sabe? Que faz super sucesso no Tumblr, em blog gringo, essas coisas. Eu já tinha falado pra ela que eu queria uma pra gravar vídeo de verão, pra fazer coisinhas, assim, bonitinhas pro blog, pro canal, pra fazer foto. E ela comprou essa da Cacau Show. Então, o melhor de tudo é que veio cheio de chocolate. E tem esses papéis aqui dentro, porque eu não usei ela ainda. Não lavei, eu só tirei o chocolate, comi, né? E deixei ela aqui. Então, se a gente vai querendo algo no estilo pra fazer foto, montar cenário... Ou pra usar mesmo, né? Que é o normal. Nossa, meu cabelo tá uma bagunça. Pra usar mesmo que é o normal, então vem na Cacau Show. E vem com chocolate. E a última coisa, ela me deu esses dias, porque chegou depois do meu aniversário. Que é esse perfume maravilhoso, gente. É o perfume mais doce que eu já vi. E eu gosto de perfume bem, 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 bem doce. Então, às vezes, aquele perfume que falam que é doce, não é doce o suficiente pra mim. Eu gosto de perfume bem doce. E não é à toa que esse daqui chama Sugar Princess. Então, princesa de açúcar. Tipo, bem maravilhoso. E ele é da linha, provavelmente, Infanto Juvenil, da Avon. Pra vocês verem que eu não tenho maturidade aqui. É uma linha chamada Hum Candy. E pelo que eu vi, tá saindo de linha. Eles não vão mais fazer. Foi, tipo, o último catálogo que veio, que é uma pena. Mas eu tenho esperança de que ele volte. E ele é todo brilhosinho. Então, onde eu coloco ele na pele, ficam uns glitterzinhos discretos. E ele é muito, 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 muito doce. Tipo, é pra você que gosta de perfume muito, 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 muito doce. Ai, gente, ele é maravilhoso. Sério, ele é, tipo, muito bom. Ele é, tipo, florata, rosinha. Só que mais, 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 mais doce. Entendeu? Tipo, ele é maravilhoso. Sem contar que a embalagem é de, tipo, de acrílico. Não é bem acrílico. É um acrílico molinho. Então, dá pra você levar por aí. Dá pra você colocar na bolsa, na mochila. E a fixação dele é muito boa, gente. Tipo, se é um perfume, assim, infanto juvenil e baratinho, a fixação dele é ótima. Eu passo de manhã, eu passo de manhã, ó. Eu tô sentindo ainda, gente. Tipo, muito bom, maravilhoso. E se vocês conseguirem comprar, e se você gosta de perfume muito, 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 muito doce, então eu indico. Bom, gente, é isso. Esse vídeo foi não muito bem planejado. Eu aproveitei um dia que eu tô aqui sozinha, que é mais fácil de gravar. E que eu tô bem cansada hoje, por causa do estágio, faculdade. Essa semana tá sendo bem corrida. Mas eu quis esperar um pouquinho gravar pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Ah, e se você gostou, deixa o seu joinha.